E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto tremendamente importante para as nossas vidas. Nós vivemos nessa época de tantas ideias, de tantas doutrinas, de tantas práticas. E uma das grandes perguntas é, isso vem de Deus? Nós podemos ter a segurança de que aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo realmente é algo que procede da vontade de Deus? E hoje eu gostaria de falar mais nesse sentido de discernimento, de senso crítico, em relação às questões espirituais. E sabe, em outro momento a gente pode falar mais sobre senso crítico em relação às questões ideológicas, filosóficas, mas hoje eu gostaria de falar mais sobre essa questão, de senso crítico em relação às questões espirituais. E eu gostaria de ler o texto que está em 1ª carta de Paulo, os textos alunicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Outra tradução também diz, examinai todas as coisas, retende o que é bom. Então, suplicamos a que Deus nos conduza, nos dirija nesse momento de meditação na sua palavra. Nós vamos orar. Pai, obrigado a Deus por esse instante de meditação e queremos pedir a tua sabedoria. E que, de fato, tu nos dês senso crítico, discernimento sobre tudo aquilo que nós ouvimos e nós pedimos a Deus que nos conduzas dentro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te pedimos, oh Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, senso crítico. Sabe, hoje nós vemos, especialmente por causa das redes sociais, um acesso a informações, a conhecimentos, a pessoas e seus ensinos que não havia em outras épocas. Antigamente, para você ter acesso a alguma coisa, ou você teria que visitar uma igreja, ou comprar algum livro, mas hoje o conhecimento está disponível nas nossas mãos, no nosso telefone. E é por isso que hoje nós temos essa diversidade de conteúdos nas mais diversas áreas. Especialmente quando nós falamos sobre aquilo que pessoas postam nas redes sociais. Seja no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter. O fato é que hoje nós temos muito conteúdo disponível. E algo que tem acontecido é que muitas pessoas não têm conseguido definir claramente uma estratégia para discernir aquilo que realmente é bom, aquilo que não é. E hoje nós estamos vendo pessoas que são capazes de concordar com coisas que são totalmente opostas. Mas que como não há um senso crítico, uma análise daquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado, pessoas simplesmente são capazes de defender teses opostas. E nem mesmo perceber que há uma contradição absurda entre duas ideias. E hoje em dia, eu creio que faz muito parte do espírito da nossa época, quando as pessoas dizem assim, não julgueis. Então, a ideia é que a gente não deve mais tentar dizer, mas ele é evangélico, ele é crente em Jesus. Portanto, aquilo que ele diz deve ser verdadeiro. E qualquer análise que alguém possa fazer, não, não, mas isso não está correto. Isso não é bíblico. Isso e coisas assim. Chovem pessoas dizendo, mas quem é você para julgar? Ele é um servo de Deus, é uma mulher de Deus. E você está julgando, e Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. E a partir daí, então, as pessoas simplesmente abaixam as suas defesas em relação ao seu senso crítico e vão aceitando tudo, sem mesmo discernir que há problemas sérios aí. E o apóstolo Paulo, especialmente aqui na sua primeira carta aos textos do Nessenses, é interessante que ele fala dentro do contexto dos dons espirituais. Quando ele diz, por exemplo, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Então, nós precisamos lembrar, sim, que a vida é uma vida espiritual, que Deus manifesta a sua presença de diversas formas, como ele nos orientou na sua palavra. E é por isso que nós também não devemos rejeitar uma verdadeira obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter discernimento. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, então, julgai todas as coisas. Quando Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados, ele falou no sentido de nós não estabelecermos um juízo, um pré-juízo, em relação a pessoas, antes que nós possamos conhecer. Mas também Jesus ensinou que nós devemos julgar de acordo com os fatos, com a verdade. Então, é por isso que, ainda que nós devamos demonstrar profundo amor e respeito, e o desejo de que vidas sejam abençoadas e tudo mais, ao mesmo tempo, nós precisamos cultivar e aguçar o nosso senso crítico. Porque pode ser que, algumas vezes, nós estamos abrindo espaço para a nossa mente, no nosso coração, de receber conceitos que não procedem de Deus. E é por isso que aqui o apóstolo Paulo diz, por um lado, não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, ao mesmo tempo, ele julgai todas as coisas. Então, há um sentido verdadeiro em que nós devemos julgar. Nós devemos analisar. Nós devemos examinar. A gente não pode suspender o senso crítico. A gente não pode, em nome da espiritualidade, achar que tudo vem de Deus. A gente não pode fazer isso. Especialmente quando existem pessoas que dizem, olha, eu recebi uma nova revelação de Deus. Deus se revelou a mim, mandou dizer isso e aquilo. Tome cuidado com isso. Porque, na verdade, nós precisamos testar todas as coisas. O apóstolo João mesmo, na sua primeira carta, diz, testai os Espíritos, provai os Espíritos. Por quê? Porque muitos anticristos têm surgido pelo mundo afora. E anticristos são aqueles falsos mestres que levam as pessoas para longe da verdade do Evangelho em Cristo. E quando nós, então, ouvimos certos pregadores, certos mestres, certos conteudistas, e a gente não julga, nós podemos estar sendo conduzidos para longe de Deus, longe da sua palavra, até mesmo longe do caminho da salvação. E é por isso que, então, é extremamente importante que nós tenhamos condições de julgar todas as coisas. E reter aquilo que é bom. Existem muitas coisas que as pessoas falam e que a gente diz, eu não posso concordar com isso. Mas o que eu tenho observado é que, mesmo quando nós lemos autores ou ouvimos pessoas com quem nós não concordamos, mas se nós temos nosso senso crítico aguçado, a gente pode dizer, isso aqui realmente tem algum sentido. Mas, ao menos, não, isso aqui não tem nenhum sentido. E é por isso que nós precisamos, então, fortalecer o nosso senso crítico. E aqui eu creio que é muito importante a gente definir algumas coisas. Em primeiro lugar, eu creio que é muito importante nós medirmos aquilo que nós estamos vendo por aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, nós devemos examinar as escrituras. Como os cristãos de Bereia, lá em Atos Apóstolos, Paulo estava ensinando e eles disseram, vamos ver se isso está de acordo com as escrituras. Porque, hoje em dia, há muitas pessoas que simplesmente ou rejeitam a revelação bíblica, ou distorcem a revelação bíblica, ou dizem trazer outras revelações além da Bíblia. E, no meio de tudo isso, nós podemos ver ensinos extremamente perigosos. Isso me faz lembrar, por exemplo, que, especialmente no meio acadêmico, teológico, existem alguns teólogos que dizem, o que nós temos nos Evangelhos não é o que Jesus disse, mas o que os apóstolos colocaram na boca de Jesus. Mas, gente, lógico que não. Só que muitas pessoas dizem, nós não sabemos mais o que Jesus ensinou, nós não sabemos mais o que ele disse, o que nós sabemos é aquilo que os apóstolos entenderam. E que, às vezes, nas suas reflexões, eles fizeram com que Jesus dissesse certas coisas, mas não necessariamente que Jesus disse. Esse é um tipo de coisa que não chega até nós. Mas muitos pregadores, muitos teólogos que têm estudado nesse tipo de escolas, de uma perspectiva mais aberta, mais liberal, têm consumido isso. E depois elas vão para a internet e começam a disseminar essas coisas sem mesmo a gente perceber que isso está acontecendo. Nós também vemos pessoas que dizem, olha, eu estava em oração e, de repente, uma luz brilhou no meu quarto e uma voz me disse, meu servo, eu estou escolhendo para uma missão, uma visão e você vai ajudar as pessoas e coisas assim. E, a partir daí, algumas pessoas, mas, gente, isso sim que é, isso é que é poder, isso que realmente é Deus, né? Porque, olha só, a pessoa recebeu uma revelação de Deus, Deus visitou ela e tudo mais, tome cuidado com isso. Tome cuidado também com aquelas pessoas que dizem, está todo mundo errado, mas nós temos a verdade de Deus, não? Isso me faz pensar que existe algo que tem acontecido hoje na internet que me deixa muito triste. São aqueles que dizem que o nome de Deus verdadeiro é Iau. E qualquer pessoa que não aceitar isso está fora da vontade de Deus. A gente não tem tempo para trabalhar essas questões aqui, mas uma coisa eu posso dizer desde já. Isso é uma compreensão profundamente equivocada do hebraico, do grego, dos nomes de Deus, a maneira como o Espírito Santo se revelou, a maneira como nós temos a palavra de Deus. Mas há pessoas que estão seguindo essa ideia de que o nome de Deus é Iau. E estão dizendo que todos aqueles que não aceitam isso estão fora da vontade de Deus. Isso é uma questão extremamente séria. Por isso, nós devemos julgar todas as coisas. E aqui eu gostaria somente de trazer alguns princípios que podem nos ajudar. Primeiro lugar, aquilo que você está ouvindo glorifica a Deus? Aquilo que você está assistindo na internet leva você a admirar mais a glória de Deus e querer conhecê-lo mais e reconhecer que ele, de fato, é a fonte de todas as coisas, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas? Porque se um ensino está levando você a admirar mais aquele que ensina do que a verdade de Deus ensinada, então aí nós temos um problema. Porque nós devemos lembrar que quando o Espírito de Deus está operando, o Espírito de Deus nos leva a querer conhecer a Deus, adorar a Deus e viver a sua vontade em nossas vidas. Segundo lugar, isso que as pessoas estão ensinando está de acordo com aquilo que nós vemos nas Escrituras? Agora observe, para isso é necessário estudar a Bíblia e é necessário estudar dentro do seu texto e contexto. Nós não podemos simplesmente ler um texto aqui e outro ali e achar que nós estamos conhecendo a Palavra de Deus. E eu diria que muitas pessoas se tornam vulneráveis porque deixaram de estudar a Bíblia e simplesmente depende de conteúdos que são postados na internet. E a partir daí elas já não conseguem mais desenvolver o senso crítico para dizer isso aqui está de acordo com a Bíblia ou não está. Eu queria dizer para você, não é porque uma pessoa tem muitos seguidores ou porque ela tem uma formação acadêmica invejável que necessariamente ela está dizendo a verdade. Nós precisamos ir para as Escrituras, mas isso vai exigir de nós compreensão, vai exigir de nós a percepção da verdade de Deus revelada nas Escrituras. Em terceiro lugar, aquilo que as pessoas estão ensinando nos leva ao Evangelho de Cristo, a salvação pela fé, a certeza da vida eterna, a missão que Deus nos deu para cumprir nesta vida e fazer discípulos de todas as nações. Porque se alguém diz que está ensinando a Palavra de Deus, mas não exalta Cristo ou distorce o ensino da redenção, então isso não vem de Deus. Esse é um caso clássico que o apóstolo João chama de ensino de anticristos. São aqueles que se opõem ao Senhor Jesus ou distorcem a mensagem de Jesus. Por isso, se você deseja ter discernimento, veja se essas pessoas estão ensinando sobre a redenção, sobre Cristo como o verdadeiro Messias, o Salvador. Veja se eles estão enfatizando a eternidade, veja se eles estão enfatizando a realidade do arrependimento de pecados, de uma verdadeira fé em Jesus como Senhor e Salvador. Porque fora disso daí, o que nós vemos é a apostasia. São pessoas que estão ocupando lugares nos públicos, ensinando outra coisa que não é o Evangelho. As pessoas vão sentir coceio nos ouvidos e vão atrás de mestres segundo as suas próprias cobiças. Além disso, é muito importante que você esteja verificando se aquilo que você está ouvindo realmente se harmoniza com a sua percepção espiritual. Aquilo que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Quando nós estamos em maior comunhão com Deus, quando nós estamos buscando mais a sua presença, a sua graça, a sua palavra, mais o nosso discernimento fica aguçado. Sabe, às vezes nós estamos ouvindo certas coisas e nós dizemos assim, isso aqui não está me suando bem. Eu ainda não sei dizer exatamente por quê. É porque o apóstolo João diz que Deus nos concedeu a unção do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo nos dá discernimento. É como se houvesse um alarmezinho que toca quando a gente vê algo que não vem de Deus. Mas isso é algo que pode ser subjetivo demais se nós não estivermos em comunhão com Deus. Se nós não estivermos meditando a palavra de Deus constantemente. Mas verifique isso. Você já viu algumas vezes que você está ouvindo alguma coisa e todo mundo está aplaudindo e todo mundo está dizendo como isso é uma benção e tudo mais e você diz, tem alguma coisa errada aí, eu não sei exatamente o que é. E muitas vezes é o próprio Espírito que testifica no seu coração. Isso não é meu, não fui eu que enviei essa pessoa, ele está ensinando algo que não está de acordo com a verdade da palavra. Então pense nisso. Uma outra questão que eu creio que é muito importante é que a gente possa verificar se esses ensinos, eles promovem a santificação, a integridade, a justiça. Nós precisamos verificar se aquilo que está sendo ensinado faz com que nós queiramos viver mais dentro da vontade de Deus. Obedecendo a Deus, vivendo as suas prioridades, os seus princípios como um resultado do novo nascimento que Deus operou em nosso coração. Qualquer ensino que relativize a santidade de Deus não vem de Deus. E hoje o que nós estamos vendo é que muitas pessoas, em nome de uma suposta revelação, estão justificando o pecado. Às vezes as próprias pessoas que ensinam têm uma vida moral duvidosa e ainda assim, porque aparentemente estão dizendo coisas muito especiais e sobrenaturais, outras pessoas dizem assim, é, realmente tem esse perigo, mas ao mesmo tempo a gente não deve julgar. Tome cuidado com isso. O fato é que Jesus mesmo disse, pelos frutos você conhece a árvore. No final do Sermão da Montanha, Jesus falou a respeito de pessoas que vão chegar para ele no final da história, dizendo, Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Por quê? Aquelas pessoas, mas Senhor, nós profetizamos, nós operamos milagres, nós fizemos isso, aquilo em teu nome. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se existe algum pregador, algum conteudista que está mostrando claramente que não tem o zelo pela santidade de Deus, pela justiça de Deus, então essa pessoa, ela deve simplesmente ser rejeitada. Porque aquilo que Deus nos fala, ele nos fala através daqueles que estão comprometidos com a sua palavra, com a sua verdade, com os seus mandamentos. Então tenha discernimento, porque pode ser que você se deixe levar tanto por pessoas que têm uma boa retórica, têm um bom discurso, sabem contar muitas histórias e coisas desse tipo, e perde de vista essa questão de que pelos frutos você conhece a árvore. E ao mesmo tempo, aqueles que ensinam devem estar o tempo todo pedindo ao Senhor para que os guardes, os guardem do tropeço. Porque, para que Deus nos guarde do tropeço, porque o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. O fato é que ninguém está isento, ninguém está imune. Nós precisamos vigiar constantemente. O inimigo está ao nosso redor e o tempo todo ele vai nos fazer, vai tentar nos desviar do propósito de Deus. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. Se você realmente deseja ter discernimento espiritual, veja se esses ensinos promovem a comunhão dos santos. E entenda isso. Existem momentos em que nós precisamos nos distanciar. Se o grupo onde nós estamos está ensinando aquilo que é contrário ao Evangelho. Nesse sentido se aplica, sai dela povo meu. Quando você sabe que há pessoas que estão ensinando o erro, não há sentido em falar sobre comunhão. Porque a verdadeira unidade é a unidade do Espírito no Evangelho. Agora, ao mesmo tempo, nós não devemos promover a desunião por coisas secundárias, por questões que não têm implicações tão grandes e tão significativas assim. E às vezes nós criamos barreiras, nós criamos cercas, e nós usamos as redes sociais para criticar pessoas por coisas que são próprias de uma determinada tradição, mas que todos são evangélicos, todos amam o Senhor, todos pregam o Evangelho, todos creem na ressurreição dos mortos, na volta de Cristo, no céu e no inferno. Então nós devemos tomar cuidado em relação àquelas pessoas que são divisivas, pessoas que estão o tempo todo atacando e estão o tempo todo separando irmãos. E o fato é que o inimigo é especialista, a filosofia dele é dividir para conquistar. Então é por isso que nós devemos buscar a verdadeira unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembrando o que Charles Spurgeon disse, unidade em detrimento da verdade é traição ao Senhor Jesus. Nós não devemos buscar a unidade às expensas da verdade, porque, pelo contrário, a nossa unidade deve ser buscada na verdade. Quando nós nos unimos ao redor de Cristo, da sua verdade, do seu Evangelho, da sua palavra, aí nós vamos encontrar verdadeira unidade. Outra questão que nós precisamos buscar de todo o coração e ter discernimento é veja se essas pessoas falam sobre a eternidade. Porque qualquer pregação que nos leve para longe da nossa esperança, isso não vem de Deus. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se restringe somente a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Na verdade, o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito da esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. O Espírito Santo é o selo da nossa herança. O Espírito Santo é aquele que gera em nós a expectativa daquele grande dia que nós vamos nos reunir com o Senhor e prestarmos com Ele para sempre. Se pessoas dizem estar ensinando a palavra de Deus, mas reduzem a sua pregação ao aqui e agora, isso não vem de Deus. Porque aquele que realmente ensina a palavra de Deus vai constantemente lembrar, sim, nós devemos viver esta vida para a glória de Deus, nós devemos ser fiéis, mordomos os dons que Deus nos deu, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Enquanto Jesus não volta, nós temos uma missão para cumprir. Isso está corretíssimo. Mas se alguém deixa de falar a respeito da realidade de que Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, haverá um julgamento final, haverá céu e inferno. Se pessoas deixam de ensinar isso, novamente são anticristos, porque eles estão negando a essência do Evangelho de Cristo. Hoje em dia tem algumas pessoas que dizem, não, para que ficar falando sobre céu e inferno? Vamos falar sobre coisas que importam? Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ter saúde, sucesso, prosperidade e bem-estar nesta vida, se você passará a eternidade longe do amor de Deus? Isso sim é importante, isso sim é relevante. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque hoje em dia muitas pregações que nós ouvimos, elas nos levam somente para o aqui e agora e deixam de enfatizar a nossa esperança. A igreja que ama o Senhor é aquela que diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por isso, que Deus nos dê discernimento, que nós possamos compreender aquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas e que assim nós possamos viver plenamente a vontade de Deus, o propósito de Deus. Não aceite todas as coisas, julgue todas as coisas e retenha aquilo que é bom. Existe muita coisa boa. O que é bom? Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Que Deus nos faça pessoas com verdadeiro senso crítico numa perspectiva cristã.